Deus, você mudou minha vida pra melhor Eu sei que contigo nunca estou só Vem me ajudar Sei O mundo tem tentado me destruir Me oferecendo coisas que eu nunca vi Tem compaixão de mim Eu sei O Senhor sempre me protegeu Guardou no lugar aquilo que era meu Bateu na porta e eu deixei entrar Pra tua obra em minha vida continuar Nunca mais, nunca mais Eu vou deixar esse amor Que com jeito lindo me conquistou Bateu na porta e eu deixei entrar Pra tua obra em minha vida continuar Deus, você mudou minha vida pra melhor Eu sei que contigo nunca estou só Vem me ajudar Sei O mundo tem tentado me destruir Me oferecendo coisas que eu nunca vi Tem compaixão de mim Eu sei Eu sei O Senhor sempre me protegeu Guardou no lugar aquilo que era meu Bateu na porta e eu deixei Bateu na porta e eu deixei entrar Pra tua obra em minha vida continuar Bateu na porta e eu deixei entrar Pra tua obra em minha vida continuar Continuar